Estamos no stand da NICE, na Esprosec 2019. Eu quero te mostrar soluções de segurança eletrônica, controle de acesso e automação. Vem comigo! Estou com o Davi, o gerente de marketing aqui da NICE. Fala desse projeto, dessa marca para o Brasil. A marca chegou no Brasil em 2012, com a aquisição da Pessinim. Logo em seguida, teve a aquisição da Geno, que é uma marca também conhecida no segmento de alarmes e cercas elétricas. E, recentemente, a aquisição da Linear. Hoje, a gente está concluindo todo esse processo de migração dessas três marcas para a marca NICE, com a nova roupagem de design e toda uma nova pegada em termos de marketing também. Maravilha! Então, NICE chega no Brasil com toda a sua roupagem e tecnologia. E, de cara, já tem a aquisição de três players do mercado, que são bastante importantes e relevantes. E eu queria que você me falasse um pouco como foi esse projeto e o que vai ser dessas marcas futuras dentro da NICE. A nossa estratégia, nosso trabalho que está sendo feito agora é na globalização dessa marca. Em outros países, esse movimento também aconteceu. Então, a gente está repaginando todos os produtos do mundo todo com outras aquisições que também ocorreram. E a globalização dos projetos. Então, hoje, projetos que a gente está trabalhando aqui no Brasil vieram da Itália. Hoje, a gente está trabalhando com produção local, desenvolvimento local, muito integrado com a engenharia, pesquisa e desenvolvimento realizado na Europa também. Isso traz muito mais credibilidade para que o cliente que está na ponta venha a sentir a confiança e a tecnologia de uma empresa que agora está 100% aqui focada no Brasil também. Exatamente. A marca Pessinim é uma marca muito conhecida no mercado de automatizadores. Tem muita confiabilidade dos produtos. E agora, com a nova roupagem, com a marca NICE, essa é a pegada que a gente está colocando. A marca aparecendo em todas as nossas redes sociais. A gente já não consegue mais ver a marca Pessinim presente. Mas o cerne da qualidade dos produtos Pessinim continua com a marca NICE, mas com muito mais tecnologia e design agora. Bom, não vou deixar o Davi fazer tanto spoiler só em palavras. Eu quero levar você para que possa conhecer toda essa tecnologia que tem aqui no estande. Então, a gente vai visualizar todos os detalhes dessa tecnologia e eu tenho certeza que você vai surpreender. Falando de automatizadores, Davi, fala melhor para mim dessas tecnologias que vocês estão apresentando aqui. Vamos lá. Aqui a gente está mostrando hoje a máquina basculante Bravo. É um lançamento da NICE no Brasil, com design já alinhado com o conceito de design da NICE global. Um novo conceito de basculante. Essa é uma versão para condomínio, HSC, com inversora. Máquina totalmente pintada. Motor com alto ciclo de intensidade de ciclo para condomínio. Foi desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro, produzido aqui no Brasil. Tá, e tem alguma inteligência na máquina que pode trazer uma pronta resposta para o usuário? Com certeza. Essa inversora trifásica inteligente é justamente esse o conceito. Primeiro, no momento da instalação, o instalador tem a facilidade de ter 127,220 na mesma inversora. E também ela faz a medição automática do balanceamento do portão e já ajusta a velocidade do portão de acordo com aquela capacidade do portão que foi instalado. Tá, então eu tenho um portão de alumínio, tenho um portão de madeira, um portão de ferro. A própria central já faz esse estudo e já consegue me entregar a melhor solução ali, a melhor resposta para poder ter uma abertura suave, todo aquele equilíbrio. Exatamente. A tecnologia da inversora está aliada também com o encoder rotativo exclusivo da NICE. Esse encoder rotativo que permite ela localizar o posicionamento do portão, medir qual é a força que o motor está exercendo no portão e fazer o melhor balanceamento possível e velocidade. Tá, uma pergunta que não quer calar. E se faltar energia, o que acontece? Bom, se faltar energia, o encoder sabe a última posição que ele passou, o portão em modo de segurança, busca a última posição e retoma o ciclo normalmente. Não precisa reprogramar, ter que chamar um técnico, não, já vai tudo de forma automática. Tudo de forma automática. Maravilha. Bom, pessoal, falando sobre automatizadores, claro, começando aqui pelo basculhante, eu já estou super impressionado. Vamos entrar agora na linha deslizante e vocês também vão se surpreender com tanta tecnologia. Seguindo o mesmo conceito que a gente falou lá na basculante, aqui nós também temos a inversora trifásica inteligente com encoder, agora produzida aqui no Brasil com uma máquina italiana, motor local, tecnologia local, um motor bastante robusto para até 1.200 quilos ou até 2.500 quilos. Automatizadores residenciais. Bom, eu vi que já tem o mesmo conceito aqui do High Speed, né? Fala melhor, Davi, sobre todo esse projeto aqui construído e também trazendo alta velocidade. Exatamente. O High Speed, então, está presente tanto no condomínio quanto na residência. Esse aqui é o nosso projeto do automatizador residencial com versão estándar e também a High Speed com o mesmo conceito da inversora que a gente comentou lá atrás, sobre o condomínio, então a gente tem também os mesmos recursos de tecnologia na casa das pessoas. Maravilha. Então, uma coisa que me chamou muita atenção é que na estrutura da máquina aqui, a base é feita de nylon, não é isso? E eu acredito que tem muita resistência por trás disso aqui e muitas vezes a gente tem aquele problema na prática de quando vai fazer a instalação do motor, às vezes quebra a base, dependendo da força que você faz ali. Como é que funciona esse projeto já feito de nylon, né? Porque eu tenho certeza que muita gente fica pensando assim, tá, é mais frágil, é mais robusto, é mais resistente. Como é que funciona isso? Pelo contrário, né, Alexandre? O nylon de engenharia hoje, a tecnologia está tão avançada, ele acaba sendo muitas vezes mais resistente do que o alumínio. Para uma aplicação de residencial, perfeitamente aceitável. Então, inclusive, o alumínio, em muitas situações, numa queda, ele pode quebrar. Diferentemente do nylon de engenharia, que tem maior resistência nessa situação de impacto. Isso me chamou bastante atenção. Outras coisas que eu vi, já quando eu estava aqui pesquisando sobre essa máquina, além do design, né, que foi muito bacana, uma coisa que me chamou a atenção aqui, ó. Tem um sensor que identifica a abertura de quando eu deixo ele no manual. Davi, me explica por que tem esse sensor aqui dentro. A gente falou da inversora inteligente lá atrás. Aqui nós temos a mesma inversora inteligente com encoder rotativo. Então, ele sabe o posicionamento do portão. Então, tem uma inversora aqui dentro? Exatamente. O encoder e a inversora, por conta dessa tecnologia com o encoder rotativo, o automatizador sabe exatamente a posição do portão. Se o portão for aberto manualmente, o sensor identifica que o portão mudou de posição manualmente. Então, ela consegue fazer essa medição também após o retorno do modo automático. Tá, eu quero saber mais sobre velocidade, sobre o ciclo de abertura e fechamento. Como é que é o comportamento numa máquina residencial? Numa máquina residencial, a gente não tem a necessidade de um ciclo intenso de abertura. Geralmente, a gente tem uma abertura de manhã ao sair de casa, uma outra abertura durante o dia e não retorno para casa. Então, é um baixo ciclo de abertura. Mesmo assim, essa máquina aqui chega até 60 ciclos por hora, que é até um exagero com a aplicação residencial. Talvez um dia de mudança eu consiga usar um pouco disso daí, né? De festa, que tem que abrir e fechar muitas vezes. Tá, 4.5 segundos. Isso vai... Quantos metros o portão precisa ter para alcançar essa velocidade? Esse é o tempo de abertura para um portão de 3 metros. 3 metros, o padrão. O padrão. Então, Davi, vamos agora conhecer ali de segurança eletrônica. Eu sei que tem uma grande novidade aí. Eu sei que você vai gostar muito. Davi, me fala sobre essa solução do Alarme Cloud. O Alarme Cloud, Alexandre, é uma solução que a NICE desenvolveu pensando na conectividade, modularidade, facilidade para o usuário e para o instalador. Maravilha. Bom, tem um painel aqui, a central, que tem uma proposta de ser totalmente modular. Então, eu tenho aqui a central, eu já estou vendo que tem um módulo PGM e tem outros modelos de expansão aqui. Me fala cada um desses. O conceito do Alarme Cloud é trazer para o instalador essa flexibilidade do projeto. Então, essa modularidade permite que o instalador tenha uma solução com Ethernet Wi-Fi, com discador DTMF, adicionando módulos PGM para fazer alguma automação na residência ou até mesmo expandindo a quantidade de zonas por fio. Duas coisas que me chamam bem a atenção, tá? Eu saio de uma simples central e consigo chegar a toda uma estrutura de uma central muito robusta. Eu tenho a comunicação cabeada, mas também tenho a questão do Wi-Fi. Isso facilita muito a vida do instalador, é isso? E pensando também nas possibilidades de automação, né? Como está muito bem proposta aqui pelos módulos PGM, eu consigo também fazer expansão de forma... Só engatando aqui o expansor e ter mais possibilidades, é isso? Exatamente. Com esses conectores, permite um plug-in-play. Conectou o módulo aqui, ele já está funcionando dentro do sistema do cloud. O módulo PGM traz quatro saídas com relé, mais quatro saídas open collector para colocar o relé externo. Maravilha. Bom, para operar toda essa central aqui, eu preciso configurar necessariamente na central, aqui nesse teclado, ou tem uma possibilidade mais, digamos assim, mais facilitada para quem está no dia a dia? Nós estamos na era dos aplicativos, né? Então, nós temos o aplicativo tanto para o instalador, quanto para o usuário. Então, no aplicativo para o instalador, aquela programação feita antigamente no teclado, agora pode ser feita de forma muito mais intuitiva e facilitada na palma da mão do instalador. Mas eu preciso pontuar alguma coisa aqui, colocar o cabo e entender que ela está conectada à internet, e depois eu caio lá no aplicativo. Faz a primeira sincronização, que ele gera um sistema de segurança para poder autorizar essa sincronização. A partir desse momento, o instalador tem a autorização para acessar a central. Para o instalador, eu sei que ficou muito fácil. E para o cliente, como é que está essa proposta também de um aplicativo que vai estar na palma da mão, ele tendo todo o gerenciamento do sistema de segurança da sua casa? O aplicativo para o usuário é bastante complexo também. Então, ele tem na página principal aqui os principais recursos que ele precisa, que tem o uso com maior frequência, que é a função de arme e desarme da central. As principais PGMs que ele pode acionar, pode ligar um motor, por exemplo, aqui a gente está ligando uma basculante brava, ou acionar uma luz e tudo mais. Essas principais, duas principais funções ficam na tela principal do aplicativo. Também ele pode visualizar as zonas do alarme, o status de cada zona e os equipamentos que estão ligados nas saídas PGM. Então, você pode adicionar mais equipamentos aqui na saída PGM. Toda essa proposta aqui é personalizada, consegue colocar o nome dos equipamentos, atribuir se ele vai ser por custo, se vai ser por retenção? Consegue, sim, fazer toda essa customização, tanto da forma de acionamento, quanto do nome da zona ou do equipamento que está sendo acionado. Você pode colocar, por exemplo, o portão da entrada, o portão dos fundos, a luz da garagem. Então, você nomeia essas PGMs conforme você quer. Então, Davi, a proposta é mesmo estar tudo conectado na nuvem, fazendo essa sincronia e trazendo muito mais possibilidades para quem vai estar instalando e quem vai estar também utilizando essa tecnologia. Exatamente. O cloud, a proposta é essa, né? Uma conexão rápida, direto para a nuvem, sem precisar de grandes configurações. Maravilha. Vamos agora para o controle de acesso. Reconhece esse equipamento? Olha, módulo guarida. Eu estou com o André Dine, ele que é o gerente comercial e vai falar sobre controle de acesso. André, fala para mim, eu sei que muitas pessoas conhecem, mas tem uma nova roupagem aí por trás que vai fazer esse produto brilhar aí no Brasil. Sim, sim. Para esse ano, na ExpoSec, a gente está lançando a nova geração de controle de acesso. Controle de acesso que a gente já é popularmente conhecido, é um dos nossos pilares nesse stand. E a gente está com uma roupagem totalmente nova, mas não é só roupagem, tá? A gente está com tecnologia nova, está com novos recursos, está mudando a plataforma do já conhecido controle de acesso da Linear. Quando a gente mostra o novo modelo de modo guarida, o cara diz assim, caramba, o que aconteceu agora? Exato. Agora eu tenho uma nova roupagem, mas você me fala, eu também tenho muita tecnologia. Tem muita tecnologia. A NICE Controle de Acesso, antigamente a gente reconhecia por Linear, está há 25 anos no mercado. A estrutura do controle de acesso, com módulo guarida e receptores, são mais de 20 anos. Então estamos aproximadamente com 50 mil condomínios que já trabalham com essa tecnologia e que agora a gente pode oferecer um produto tecnologicamente avançado, um produto preparado para o mundo. Ele é fabricado no Brasil, mas preparado para qualquer parte do mundo, tá? A gente teve esse cuidado na hora da reestruturação dele, na hora da modernização dessa linha de controle de acesso. A gente tem o módulo guarida como a peça principal, o controlador do sistema. E eu tenho os receptores multifunção, CTW e TX4. Então, independente da tecnologia que você vai usar hoje para controle de acesso, a NICE está preparada para qualquer tipo de solução para condomínio residencial. Maravilha. André, eu vi que não só o design, mas ganhou uma tela touch agora e faz aí uma facilidade na hora de fazer a programação, imagino. É, muito mais intuitivo, né? Muito mais intuitivo. A gente agregou muito mais soluções para essa nova tecnologia. É o produto central de todo o nosso negócio, tá? E é o produto que, através dele, eu consigo expandir toda a minha cadeia de produtos. Tá. Falando aqui de transmissor, receptor, o que é que representa aqui? Eu estou vendo que tem uns LEDs aqui que eu acho que deve trazer algum indicador aí. Sim, sim, sim. Agora, eu não preciso mais abrir o produto para verificar o status dele, se ele está trabalhando corretamente, se ele está recebendo informações. Eu, através de LEDs, indicadores, eu já consigo identificar uma falha de comunicação, uma falha de recebimento, um controle ou um cartão não cadastrado. Então, eu consigo ter todas essas informações agora visual, muito mais intuitivo, tá? Muito mais intuitivo para a gente. Ah, que bacana. Eu, bom, todo mundo já sabe que a nova roupagem já veio. Então, encontramos aqui. Então, tem os famosos leitores RFID, tem aqui leitor biométrico e também temos aqui a antena que também teve uma nova repaginada aí. É, a antena foi bem legal, porque o que aconteceu? A gente trabalhou na diminuição do tamanho da antena, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela aumentou a potência. Então, eu tenho uma antena mais compacta, um desenho melhorado, mas com uma performance melhor. Essa que foi o grande intuito dessa renovação da antena. Antena nacional. Então, a maioria das antenas RFID, de TAG, é importado. Essa daqui é produto nacional, fabricado e desenvolvido aqui. Maravilha. Bom, estou com o controle aqui na mão. E o bacana é que o controle agora conversa com todas as soluções da NICE. Inclusive, aqui ó, NICE, PC-NIN, Linear. A proposta é unificar e trazer um design que eu achei muito legal, muito bonito. Um controle que é bem confortável. E eu percebi que ele faz uma coisa interessante. Eu pressiono uma vez e ele manda quatro códigos aqui, ele manda quatro confirmações. Toda vez que eu aciono uma das teclas, ele agora está trabalhando com todas as frequências e todos os nossos segmentos. Então, eu envio o mesmo sinal que eu envio nessa primeira tecla, ele conversa com a nossa linha de controle de acesso, ele conversa com a nossa linha de segurança e também conversa com a nossa linha de automação. Ou seja, está tudo unificado aqui no mesmo controle. Tudo no único produto. Ele abrange todo o range de todos os nossos segmentos. Maravilha! Falando ainda dessa linha portátil, né? Eu tenho uma pulseira e também tem um chaveirinho aqui que eu converso diretamente com o leitor. Com o leitor. O leitor em especial é um leitor, também é um leitor novo, é um leitor que a gente já está trabalhando com ele. Ele é um dos únicos leitores nacionais que recebem sinal tanto do padrão MyFair, que é um conhecido um pouco mais seguro, tanto também com o EM. Então, é um leitor que trabalha com os dois padrões de comunicação. Independente da tecnologia do seu chaveiro, do seu cartão, da sua pulseira, ele vai ler. Outra informação bem importante desse leitor, que o leitor está preparado para reconhecer quando o chaveiro é clonado. Então, se eu tenho um usuário com má intenção, que tenta clonar para tentar burlar o sistema, ele reconhece e avisa no módulo Guareita que está tentativa de clonagem. Em tempo real? Em tempo real, imediatamente. Então, eu recebo no módulo Guareita. Do módulo Guareita, a minha portaria virtual já reconhece. O meu celular, o meu tablet também já reconhece. Eu já consigo configurar todas essas soluções de segurança para o condomínio. Maravilha. Você falou aí em tablet e celular e uma das coisas que mais se explora hoje é a facilidade do usuário. Eu sei que tem aqui um leitor de QR Code que traz essa possibilidade do cliente ter com muita facilidade ali o seu celular e conseguir entrar num condomínio. Isso com criptografia, eu imagino que tem toda uma tecnologia por trás. Então, esse cara aqui é responsável por isso. Ele é responsável por isso. A tecnologia QR Code, ela veio para facilitar. Então, num único código de barras de duas dimensões, 2D, eu consigo colocar várias informações como horário de entrada, horário de saída, quantidade de vezes que a pessoa pode entrar no condomínio. Então, eu consigo colocar todas essas informações num único código de barras, através de celular, através de tablet, eu aproximo ali e faço a liberação. Então, facilita muito a entrada de visitante, de prestador de serviço. É uma segurança a mais para o condomínio. Tá, André. Mas quando se fala sobre leitor de QR Code, tem sempre aquela questão. E se eu bater um print da tela do meu celular e chegar para fazer o acesso no QR Code? O que acontece? Não vai entrar. Não vai entrar. Um dos nossos cuidados é justamente isso. Você dá um print, enviar para algum mensageiro instantâneo e você conseguir entrar. No QR Code, eu consigo colocar algumas configurações, como o número do celular da pessoa, quantidade de vezes que pode usar. Então, você pode usar, às vezes, só uma vez. Usou, ele não tem como usar novamente. Eu coloco créditos dentro da imagem do QR Code, justamente para não permitir que eu consiga clonar esse tipo de informação. Então, uma única vez para a pessoa que é responsável e acabou. Não tem mais reutilização. Eu quero agradecer esse papo super legal aqui com o André e também com o Davi. Mas, olha, eu também quero saber como é que faz para conhecer mais informações sobre redes sociais, site, e-mail. Vou deixar aqui na descrição, mas fala, Aida. Legal, Alexandre. Obrigado aí pelo papo. Os nossos ouvintes aqui, ouvintes do Papo da Segurança, pode conhecer um pouquinho mais da Nice também nos canais, no Nice Brasil, na Facebook, Nice Brasil Oficial, no Instagram e também no nosso site, Nice For You. Maravilha. Então, esse foi mais um papo aqui do canal Papo Segurança. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti